E aí galera, mais uma vez, não tô acreditando, isso foi acontecer de novo Mano, tô numa maré de azar, o que falar pra vocês? Cê tá doido, hein? Não tem nem que... Ah mano, sei lá, não sei nem como eu começo esse vídeo Mas hoje eu vou explicar pra vocês mais uma barbaridade que aconteceu na minha motinha Fala galera, beleza? Eu sou o Absomens e esse é mais um vídeo triste do canal, infelizmente Hoje galera, aconteceu outro desastre aí com as minhas motos Mano, as minhas motos de rua, tava vindo no amaré Só de azar, as motos só quebrando, vendi a fan, comprei a 150 Pensei que ia ser diferente, mas apareceu muitos problemas Tive que mexer no motor Vocês viram aí nos vlogs anteriores E hoje mano, quando tava tudo top, gastei mó nota A moto tava... tinha resolvido todos os problemas da moto Apareceu mais um problema Muito grave Que deixou a minha motinha Nesse estado Então sem mais enrolação, vou explicar pra vocês hoje O desastre que aconteceu Com a minha titã 150 motorzão E mano, foi doido hein Não tava gravando no dia Que quebrou Mas eu vou explicar pra vocês tudo nesse vídeo E é isso mano Bom galera, é o seguinte O que que aconteceu mano? Quebrou A roda da minha moto Quebrou galera A parte Que vai a coroa Aqui tá a coroa né Que eu tô usando A coroa bem pequenininha Essa coroa vai aqui ó Nas buchas Tá ligado? E no meio aqui ó No centro aqui Vai uma trava aqui pra segurar A coroa Na roda Então o que que aconteceu mano? Essa trava Já tinha dado problema É Antes de eu comprar a moto Com o antigo dono Ele Pou a corrente com ele Rebentou Rebentou essas travas com ele E já tinha dado problema Então ele levou no torno Fez a retífica A trava onde ia aqui ó Tipo que sabe Aquelas travinhas Que você pega Com a colicada de bico Você Abre a trava E põe E você solta Ela aperta assim E encaixa Tá ligado? Quando tá bem colocada aqui ó E aqui Tipo assim No outro bagulho Que vai aqui no meio Tem tipo uma cava De uma trava E essa cava Ele foi Aprofundou um pouquinho mais Travou Bonito Bacana Andei todo esse tempo Com a moto E num belo dia Tava lá na Varta Foi desse vlog Que vocês viram Anterior Esse vlog Dando um rolezinho lá Bem de tardezinha Deixei o colega meu Dar uma volta na moto E nisso galera Eu tava andando com o Caio O Caio tava junto comigo E ele falou Mano A relação da sua moto Parece que tá solta Tem algum problema lá Acabei parando lá Conversando Acabei esquecendo Falei pro colega meu Ir dar uma volta na moto Pra testar Porque ele nunca tinha andado Na minha moto E aconteceu com ele De ter quebrado Mano Essa trava Estourou tudo As travinha Guspiu O bagulho aqui Puxamento aqui Trocava as buchas Furava Colocava o parafuso E ia ficar top Mas como essa roda aqui Galera Ela não é uma roda de Ela não é a roda de estrada Ela é quatro furos Os furos Vai bater em cima Dessas quinas Tá vendo Essas quatro quinas Que tem Aí o que acontece O furo Que você vai vir Esse furo aqui Vai bater direto Na quina Então não consegue Fazer a rosca Não consegue Fazer o parafuso Passar direto E colocar uma porca Ali dentro Ou até mesmo Fazer rosca Então Né Bonito e bacana O meu aro Está condenado Vou ter que trocar As rodas da moto Então esse aro Aí não serve mais pra nada Só o pneu Mesmo Minha câmera de ar Mas o aro Mesmo Pode jogar fora Que não tem mais Serventia Não tem recuperação Nenhuma E é isso Então vamos ter que tirar Vou pendurar na estante Ter que comprar aro novo Aí pra 150 É Já ganhei até um aro Aqui do parceiro meu Vou tentar fazer um bem bolado Que esse aro Não dá certo na 150 Então vamos ver um outro Tipo Um modelo pra colocar Já tô olhando os preços É Tem bastante aro bonito Então Vou ter que aguardar um pouco Pra comprar o aro E depois montar a moto Mas infelizmente Aconteceu Essa catástrofe Aí Tomo sem a moto de rua Por enquanto Creio que daqui a uma semana Eu vou conseguir arrumar Né Mas tá aí O CRFão tá aí Vocês viram aí O último conteúdo também A gente Fazendo um treinão De motocross Essa semana Eu vou dar um talento na moto Começar a dar um talento nela Pra gente voltar a acelerar Né Voltar a acelerar não Pra gente Continuar a acelerar Vamos Fazer alguns Algumas Manutenção aí na moto E é isso Então hoje foi esse vídeo Muito triste Da minha moto Então agora galera Vamos dar uma pesquisada Nas rodas Pra gente colocar aqui Vamos ver uns modelos Vou estar olhando No mercado livre Vamos ver uns modelos De rodas A gente colocar Tem de estrada Tem Tem umas de estrada Da Scud Tem as pé de galinha Que é da 160 nova Tem a original Da 160 Então vou ver o modelinho Já que eu vou trocar Então já vou ver Um modelo massa Pra gente estar colocando Aí na moto Os caras recomendam A gente colocar Umas tri-head Mas eu gosto Tipo assim Diário escova Eu acho mais bonito Acho que a moto Fica mais bonita Esses caras usam mais Pra tirar a racha E como eu não tiro racha Usa a moto Só pra dar um rolê mesmo Fazer uns conteúdos De vez em quando A gente dá uma acelerada Vou colocar umas escovas Que eu acho que Mano Essas rodas Ficam muito lindas Na moto Essas rodas aqui galera O Coyote falou pra mim Que é da Suzuki Só não me engano É da Suzuki Então não é uma roda Muito boa Ele falou que já é uma roda Problemática Então foi até bom Que a gente já troca Porque Queira ou não né galera A moto já é motorzão Então você ter uma roda Que não aguenta muito impacto Aí não compensa Já vamos colocar uma marca boa Que é a Suzuki E já vamos zerar o problema Também a moto É Não vai ter mais nada Pra fazer Só esses detalhezinhos aqui Que foi o antigo dono Que fez Que ele pintou Essas partinhas do motor Esses baguizinhos A gente vai tá Pulindo aí Coromando Deixando do jeito que eu gosto Mas acertando mal Algumas coisinhas Depois Mais pra frente Tô querendo mudar o painel também Esse painel tá Tá com problema Não tá marcando velocidade certa Tá Então vou ter que trocar o painel De qualquer jeito Tô vendo um painel bem massa Pra tá colocando aí Um painel que marca mais E é isso Arrumei um escapão original também Que a gente quase não vai usar mesmo Só pro dia a dia Esse daqui ó Quem quiser comprar Tá à venda É um CPzinho Quem tiver interesse aí galera Em comprar o CPzinho Pra 150 Sem eu vai embora Porque eu tô comprando outro escape Pra colocar aqui Esse escape faz muito barulho Então vou colocar um escape Tipo um Dorinho Um KS Que vai deixar a moto mais forte E o barulho vai ser mais bonito E também pra gente andar na rua Vai ser mais tranquilo Então bora lá Vamos pegar o celular Vamos dar uma olhadinha No Mercado Livre Aí uns modelos de roda Pra gente tá comprando Pra colocar Na 150 Bom Vamos olhar aqui no celular mesmo Tá no Mercado Livre E aqui no Mercado Livre Tem umas roda Vamos colocar aqui Roda Vamos tá olhando nos modelos aqui E dar uma olhada nos preços Né mano Essas aqui são as original Umas que eu acho muito bonita Mano É essas Scud aqui ó Que é o modelo da Das novas Tá ligado É a mais vendida Ó Você veja aqui ó Os caras compram muito Freinha disco Ah e é Scud né Marca boa Mas essa tá aparecendo Que é Que é tambor Essa é tambor Quero com freadisco Né que a moto é de Essa aqui ó Essa aqui é com freadisco Escud Deixa eu ver o valor Mil Quase Mil e cem reais Mano A roda nova Só que tipo assim É zera né Vai ter roda pra vida inteira Eu acho que tipo Eles tem esses ar aqui também Que é o que os caras falam É tipo trihead Tá ligado Pra colocar Na moto Mas eu não tiro muita pira Acho que Que vai matar a moto Aí tem esse outro modelo aqui ó Que eu acho que Se eu não me engano Esse modelo aqui É da 160 Original Que tem vários modelos né Tem Tem os Pés de galinha E tem esse modelo aqui Desse tipo de roda Mas eu acho muito frágil Esses palitos aqui Tá ligado Não sei se vai Se no meu caso Vai encaixar bem Tá ligado Porque Às vezes não é Na cidade de pedra Agora Essa aqui é a roda Que eu tô querendo comprar Ó Olha que da hora Ela já é com freinha disco É scud É seis palitos E já vem preta Né Olha lá Mil reais Ó Milão Tá bom né mano Fazer o que Aquelas rodas que estavam lá Até que eu gostava Mas Os próprios mecânicos Falaram que a roda Já não presta tanto Não é muito boa Então vamos mandar ir embora Aqui ó As pés de galinha Galera ó Esse aqui é da Da 160 nova Olha lá Tá vendo Os pés de galinha Eu acho bonita mano Acho bonita Deixa nos comentários aí galera Quem curte moto O que vocês acham mais da hora Essas pés de galinha Da 160 Ou Essas scud Tipo aro de estrada Esse aqui é igual aro de estrada Tá vendo Então deixa aí nos comentários Qual que vocês acham mais top Se é Entre as duas que eu quero né Então vocês ajudam a voltar Ajudam aí Se vocês acham que Essa tipo Roda de estrada é mais massa Ou a pé de galinha Então vai ser uma dessas duas aí Que eu vou estar colocando na moto Logo logo Se Deus quiser A moto volta aí na rodagem Vamos estar acelerando Logo logo Essas coisas acontecem né mano A moto não é nova Até se fosse nova também Corria o risco de acontecer essas coisas Mas tá bom né mano Fazer o que O importante é que a moto Deu problema dentro da cidade Não foi na BR comigo Tipo se o colega meu Não tivesse andado Eu tinha saído na BR Tinha corrido risco Às vezes a moto tinha travado a roda Na BR tinha acontecido coisa pior Às vezes não aconteceu nada demais Só foi bem material Mas isso aí é A gente trabalha e compra de novo Coisa barata E é isso mano Então espero que vocês tenham gostado Desse vídeo triste Mas tá bom mano Logo mais não é uma E a bichana vai estar de volta Já é a terceira vez que ela está voltando né Porque parece que não sei É uma saga E daí volta E de volta Quebra Uma Não sei Mas é isso mano Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Então bota aí Deixa nos comentários Qual desses dois tipos de roda Que vocês acham mais da hora Eu vou estar comprando Quando está colocando na 150 Logo mais ela vai estar de volta Vamos estar acelerando E é isso Hoje é esse vídeo por aqui Eu vou deixar pra vocês Se você não é inscrito Se inscreve no canal Deixa o like Se você gostou Do tipo de vídeo que está fazendo aqui E é nóis Falou Tamo junto Tô junto Tchau